J Jorginho, J Gordinho, muita puta, muita putaria, muita prostituição sem moderação Só que é o caramujo, é, terra boa, terra boa, coro come Oi, 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 todo dia ela quer, vai poder com o ponte, vai ter que esperar Porque a vila tá grande, sentou na pica uma vez, não quer mais ir embora A tropa do caramujo, ela quer dar toda hora Se você tá fôsse com nós disputava com o Messi Se você tá fôsse com nós disputava com o Messi É tropa do SP, não pique em cafajete É fazia do queixão, não pique em cafajete Se você tá fôsse com nós disputava com o Messi Essa é a tropa da caixa, não pique em cafajete Ponte pro mundo novo, não pique em cafajete A tropa da barreira, não pique em cafajete Chegou 2018, ano de copa do mundo A mulher joga na cara do bando, se joga sujo Ela que é o Tineném, o Neymar do Caramujo Ela que é o DJ Jorgin, o Neymar do Caramujo A mulher joga na cara do bando, se joga sujo A mulher joga na cara do bando, se joga sujo Só surubar de neve, surubia 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 Jjjordim, They gordinho Tá puta 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 putaria Muita prostituição sem moderação Só que é o caramujo tá? Terra boa, terra boa O couro come todo dia ela quer Vai poder com o monde Vai ter que lhe esperar Porque há gela da grande Sentou na pica uma vez Não quer mais ir embora A tropa do caramujos Ela quer dar toda hora Se você tá fôsse com nós disputava com o Messi Se você tá fôsse com nós disputava com o Messi É tropa do SP, não pique capa jet É quadrinha do queijão, não pique capa jet Se você tá fôsse com nós disputava com o Messi Essa é a tropa da caixa, não pique capa jet Onde é do mundo novo, não pique capa jet A copa da barreira, não pique capa jet Chegou 2018, ano de copa do mundo A mulher joga na cara do bando, se joga sujo Ela que é o Tineném, o Neymar do cara mojo Ela que é o Didier Jorgin, o Neymar do cara mojo A mulher joga na cara do bando, se joga sujo A mulher joga na cara do bando, se joga sujo Sassuropia de neve! Sassuropia de neve! Caça filha da puta! Sassurupia de neve! Caça filha da puta! Sassu do país e neve, surupinha de neve com a sua filha da puta DJ Jô, DJ Gordinho, judô os dois, fudeu, parceiro não tem jeito É o tico e teco da putaria, do caramujo não tem igual